Oi gente, eu sou o Rafa e sou o meu canal de resenha da linha dos livros. No vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do livro O Passado é um Lugar, da autora Tana French, publicado pela Roku Digital. Aqui a gente vai conhecer a história do casal Frank e Rose. Eles moram ali em Dublin, num bairro operário, são vizinhos e namorados. Eles combinam de fugir. Eles querem sair dali, daquele lugar, querem ir embora sem contar para ninguém que estão indo embora. Na noite combinada da fuga, a Rose não aparece e o Frank acaba fugindo sozinho. 22 anos depois, ninguém sabe o que aconteceu com a Rose. Né? Não sabe nem onde ela está, se ela está viva, se ela está morta. E o Frank não faz ideia do porquê ela não apareceu. Hoje em dia ele é um policial, ele já casou, já separou, tem uma filha. Até que surge uma pista que pode levar ao esclarecimento do que aconteceu com a Rose. E é isso que a gente vai acompanhar no livro, descobrir o que realmente aconteceu com a Rose, para ela não ter aparecido naquele dia da fuga. Ali no começo a gente vai entender toda a história, vai conhecer a história do Frank com a Rose, 22 anos atrás, e também conhecer a história do Frank hoje em dia, né? Como eu falei, hoje ele é policial, é um investigador, tem uma filha. A relação dele ali com a família, bem conturbada essa relação, a relação dele com a filha. E como ele, né, se sai, como ele reagiu depois que essa pista ali aparece. Ele não é designado como o investigador principal do caso, né? Porque a Rose ainda é dada só como desaparecida. Mas ele vai querer investigar, ele vai querer saber de tudo, tudo que a polícia vai descobrir. Ele vai fazer de tudo, né, para entender o que aconteceu. Então muitas pistas vão surgindo, a gente vai morrer ali no meio do caminho. A gente vai acompanhando tudo isso, como isso se reflete na vida dele. A gente vai acompanhando a relação dele, né, como eu falei, com todos os outros personagens. Teremos flashbacks para entender muita coisa também que aconteceu ali no passado, que pode ajudar a explicar, né, o porquê da Rose não ter aparecido. E lá no final, depois de juntar tudo isso, a gente finalmente vai compreender o que aconteceu naquela noite e porquê que a Rose não apareceu. Eu gostei bastante do livro, principalmente de como a autora vai construindo, né, toda a trama investigativa, né, as pistas vão surgindo ali no meio do caminho. Ela dá tempo para você entender tudo, explicar tudo, todas as pistas, né, A gente vai acompanhando tudo o que vão descobrindo. O Frank ali, como eu falei, querendo entender tudo o que aconteceu mesmo, não sendo o investigador principal, né, ele vai fuçando tudo, vai indo além do que a polícia vai, né, isso ajuda a gente também a entender tudo. Essa maneira de construção foi bem interessante, como eu falei, a gente vai morrer ali no meio do caminho dessa investigação, né, tudo vai ficando num suspense muito grande e muito instigante para a gente descobrir o que aconteceu. Outro ponto alto do livro, para mim, é a relação do Frank com os outros personagens, né, principalmente a família dele, que não é uma família nada normal, né, desde que ele fugiu ele nunca mais tinha voltado para casa, então foi a primeira vez que ele voltou para casa 22 anos depois, a gente vai entender como era a relação daquela família, 22 anos, como a família vai aceitar a volta dele e tudo mais, mas principalmente a relação dele com a filha, a filha dele é um personagem adorável, muito, muito legal, né, ver a relação de pai e filha, o Frank como personagem também é um personagem ótimo, ele não é nada perfeito, ele é todo errado, e isso não me incomodou de maneira nenhuma, mas ele é muito interessante entender por que que ele é todo errado, a autora se aprofunda muito nisso, não é uma coisa errada, ela se aprofunda para a gente entender, né, o porquê que ele é assim, porquê que ele é desse jeito, então é um personagem muito bem construído e é reforçado por essas relações interpessoais que aparecem durante o livro. O final é bem surpreendente, não estava esperando por aquele final, principalmente a maneira como foi descoberta toda a verdade, fica tudo muito bem explicado, tudo muito bem amarrado, a história toda ali faz todo o sentido. Meu único senão para o livro, que eu não dei cinco estrelas por isso, é que ele é um livro lento, né, ele é bem lento e bem descritivo em algumas partes. Poderia me incomodar mais, mas não me incomodou tanto assim, porque a história me prendeu, né, e essas relações interpessoais com Frank e as outras personagens também. Mas não posso falar que isso não me incomodou um pouquinho, mas me incomodou sim, ela poderia ter tirado uma sem páginas dali do livro, que não teria problema. Mas vale a pena sim a leitura de O Passado é um Lugar. É o segundo livro da autora que eu leio e que eu gosto, vou querer ler os outros, sim. Dito isso, muito obrigado por estar aqui, deixe seu like, seu comentário, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado, tchau! 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 Tchau!